Olá escorpianos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, pra quem tá começando a ver o canal agora vamos pra mais uma tiragem do signo de escorpião pra quem tem só lua ascendente, vênus e júpiter nesse signo e meio do céu também, tá gente? Meio do céu nesse signo, tá? Olha lá o tomal pastral, tá? Se você é novo no canal, peço que por gentileza fique aí que na sequência tem uma explicação de como funcionam as tiragens daqui veja com atenção, com muito carinho por favor, pelo menos uma vez pra você não ficar perdido durante a leitura pra você entender como é que funciona a dinâmica das tiragens do canal, tá? Se você entender bem de primeira, nas próximas vezes pode passar essa parte direto pra tiragem, tá? Mas pelo menos uma vezinha, dá uma olhadinha aí, tá bom? Daqui a pouco eu volto Então gente, eu vou fazer, eu fiz esse vídeo aqui pra explicar pra vocês como é que funcionam as tiragens vocês não precisam ver sempre, pelo menos uma vezinha eu peço que vejam vamos lá pegue somente o que fizer sentido na tiragem o que não fizer sentido, você deixa de lado, tá? Às vezes a mensagem, ela não vai inteira pra você Às vezes só vai a parte do início Às vezes só vai a parte do meio Às vezes só vai a parte do final Então eu peço que por favor, gente veja sempre o vídeo até o final, tá? Porque às vezes a mensagem vai só fazer sentido lá no final mesmo A tiragem às vezes no início fica um pouco confusa Por favor, persista porque no início eu ainda tô arrumando as ideias ainda porque eu tiro muitas cartas e isso é normal Então por favor, sempre fica até o final do vídeo Minhas tiragens são longas então se você tem uma certa pressa tem uma opção aqui no vídeo, no YouTube pra você apressar o vídeo, né? Deixar um pouco mais acelerado, tá? Se nada fizer sentido na tiragem eu peço que vocês vejam as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter, tá? Assim, pra você saber quais signos que vocês têm nessas casas você precisa fazer seu mapa astral Aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo links pra você fazer o mapa astral de graça mas vocês têm a opção de procurar outros links na internet não se sintam presos a isso Vocês fazem o mapa astral pegam os signos que saem nessas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter e passam a acompanhar as tiragens desses signos também que pode ter informação pra você nessas tiragens também, tá bom? A tiragem lá é temporal pra algumas pessoas a situação que vai... a tiragem de hoje a situação já aconteceu pra algumas pessoas pra outras vai acontecer agora pra outras soma lá na frente, tá? Então eu peço que você sempre olhe a playlist desse signo que vocês vão assistir agora de repente uma tiragem que eu fiz mais antiga só vai fazer sentido pra você agora ou até mais lá na frente, tá bom? A tiragem pode vir espelhada Gente, tiragem espelhada quando a tiragem é uma conexão sua uma pessoa conectada a você sai na sua é muito comum mesmo muito, 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 muito comum mesmo, tá? Não se espantem Então, por exemplo se você tá lidando com alguém que é desse signo que você vai assistir agora mas você não é desse signo essa tiragem pode ser pra você Vou dar um exemplo Vamos dizer que você é de Libra mas sua conexão é de Peixes A tiragem dela mesmo ela sendo de Peixes pode sair na de Libra É muito comum isso acontecer, tá? Gente, não se espantem Por algum motivo o universo quer que você saiba o que tá acontecendo na vida dessa pessoa por isso que ela bota a tiragem dela a situação dela na sua tiragem é muito comum isso acontecer, tá? Outra coisa que eu queria avisar Eu não falo de energia dos signos nas tiragens Por quê? Porque a energia tipo assim dos signos, né? Nas tiragens Tipo assim, ah, a eremita tem energia de virgem o carro tem energia de câncer a estrela tem energia de aquário Por quê? Porque eu tiro muita carta então você vai ter todas as energias ali, tá? E tome muito cuidado com isso porque isso não tem muito a ver, não Vou dar um exemplo Vamos dizer que eu sou tem você aí Aí você tá lidando com duas pessoas Uma pessoa que tem o signo principal de Capricórnio e outra pessoa que tem o signo principal em Libra Mas a que tem o signo principal em Libra tem Lua em Capricórnio Aí você fica pensando que de repente se sair uma carta lá do signo de Terra que a pessoa é a que tem o signo em Capricórnio Não, pode ser uma pessoa que tem Lua em Capricórnio que é um signo forte no mapa, tá bom? Então é isso, gente Vamos lá assistir a tiragem então Então, gente Vamos lá pra tiragem de Escorpião Lembrando que a tiragem é temporal pra algumas pessoas já aconteceu a situação outras vai acontecer agora essa semana e outras vai demorar, gente Às vezes demora pra acontecer a situação Então vai sair aqui Ah, não tem nada a ver comigo porque não é pra ter mesmo porque não aconteceu ainda Caso ressoa porque não vai ressoar pra todo mundo A energia que eu senti quando eu tava embaralhando eu sempre dou uma energia assim, né um pouco assim que eu senti quando eu tava embaralhando o tarô a tiragem começa no embaralhar das cartas Meio confuso, tá? Mas assim eu senti uma energia de uma pessoa tem alguma competição tem alguma coisa que todo mundo quer uma competição aí em que você tá confuso como é que eu vou explicar? Em que você vai ficar um pouco confuso se você pega ou não pega a sua oportunidade Eu tenho medo de ir rápido demais mas também tô com medo de ir rápido demais e me arrepender mas também se eu não for rápido demais eu vou perder Há uma competição porque acho que tem outras pessoas querendo a mesma coisa que você quer Aí pode ser uma pessoa pode ser uma questão de trabalho pode ser uma questão de trabalho uma oportunidade um projeto que você quer muito mas você tem medo de de repente entrar nessa situação sem pensar muito mas também se você ficar pensando muito você vai acabar perdendo porque tem mais gente querendo é um conflito aqui Pode ser uma questão de romance de repente tem uma pessoa que você quer muito que você também na dúvida se suma alguma coisa com ela ou não mas também se você ficar esperando muito tempo essa pessoa vai arrumar outra pessoa pode ser uma questão assim de relacionamento Não sei Tá? Eu vou começar com o espírito dos animais pra entender melhor Olha a carta do Deer uma carta que fala de beleza essa carta pra mim sempre simboliza uma pessoa saindo de um buraco tá vendo aqui que ela tá saindo de um tipo de um buraco assim mas é uma situação que é bela é uma pessoa pode ser uma pessoa que apareça do nada na tua vida que vai, sabe meu Deus que tem muita beleza chama muita atenção pode ser uma oportunidade porque essa carta aqui pra mim é como se fosse a imperatriz do tarot é um nascimento de uma nova vida abundante é uma oportunidade muito bela pra você que pode aparecer do nada tentar entender aqui gente a estrela pulou aqui embaixo a estrela é uma carta que fala se for uma pessoa de uma situação que chama muita atenção chama muita atenção tem muita beleza aqui todo mundo quer isso tá? vamos tentar entender todos os baralhos que eu uso tá? tá tudo na descrição se você gosta se você gosta de oráculo gosta de tarô gosta de ser baralhos assim tá? tá tudo na descrição com o link inclusive caso você goste a tiragem no início pode ficar um pouquinho confusa peço que vocês persistam não desistam senão você vai perder informações importantes porque depois vai fazer sentido tá? lembrando que muita coisa vai acontecer não vai acontecer agora né gente vai demorar pra acontecer a carta do sapo ó acabei de falar a carta do vagaluma que fala de uma oportunidade é pegar ou largar essa carta fala de você não pode pensar muito o que mais? só que é um conflito porque de repente eu não posso sair simplesmente chegar e pegar aquela oportunidade tem coisas pra resolver não sei vou tentar entender a carta da ostra a carta do escorpião que é uma carta que fala de a energia de vocês aqui que fala de uma irritação o que mais? essas duas cartas aqui eu tô falando desse conflito eu pego ou não pego? pipocou o unicórnio com o ovo dourado é uma coisa que você quer muito você tem muito no coração e é uma coisa que você vê como uma raridade o unicórnio fala dessa coisa muito especial você não encontra em qualquer lugar sabe se for uma pessoa uma pessoa que é uma raridade nunca vi uma pessoa assim a carta do fox que fala de sabedoria eu tenho que usar minha sabedoria o que eu faço? e a carta da águia se a carta fala de desafio também fala de espiritualidade gente aqui é uma há uma contradição tá vendo que ela tá como se ela estivesse tentando pegar essa situação aqui mas essa carta do cor cordil é uma carta fácil de ficar parada há uma contradição aqui a carta do sapo é uma carta que fala de limpeza uma cafada de cura é uma situação que pode te curar de alguma questão na tua vida aí é uma oportunidade que por exemplo um emprego vai fazer eu sair de um emprego quando não tô afim mais se for uma pessoa a pessoa que vai me trazer uma cura a carta da oxa pra mim fala de uma pessoa fechada pessoa que não se abre com facilidade tem muita coisa dentro dela mas ela não se abre é tipo assim eu me abro ou não me abro pra essa situação o que eu faço? tem muita emoção aqui tá quando sai no elemento água fala de muita emoção aí que eu tô sentindo que vai vir alguma iluminação do universo aí que vai fazer você resolver essa questão tá pode trazer alguma sabedoria aí pra você resolver essa questão a carta do fox fala de sabedoria também e a águia fala de iluminação de muito contato com a espiritualidade eles estão até falando pra você se meditar um pouquinho a carta do ó é uma coisa que você quer muito a carta do da coruja fala de sabedoria de idade de uma bênção chegando na tua vida e a carta do cocodilo fala tipo assim se medita um pouquinho relaxa um pouquinho então é isso que eu tô falando que você vai eles vão te iluminar na decisão que você vai ter que tomar aí porque aqui tá falando exatamente desse conflito tá a gente vai entender melhor com o tarot primeiro eu vou tirar outros oráculos ali mais dois mais dois não mais um pra gente entender melhor a gente vai pro tarot vou jogar esse Teen Angel Oracle Cards vou tirar só uma cartinha tá não é demais depois a gente vai pro tarot acho que o universo vai jogar alguma iluminação pra você bem coisa mesmo de uma intervenção pra fazer você decidir o que é melhor pra você não sei se vai mandar uma pessoa te ajudar pode ser uma outra pessoa que vai te trazer uma iluminação esse foco sempre me remete a uma pessoa muito amiga uma pessoa muito comprometida com você que você pode confiar amor pode ser uma questão de romance escute seus sentimentos ouça seus sentimentos ó vem embaixo aqui a carta de Electronics Overload essa carta aqui fala de uma pessoa que fica muito tempo no celular muito tempo em rede social uma pessoa que fica trepada no celular tem uma obsessão por essa situação como se fosse isso tem uma obsessão aqui tá muito forte uma questão de romance pra algum de vocês limite então é uma coisa que você quer muito se for uma questão de um trabalho alguma oportunidade que você quer de repente você mandou um currículo que tá esperando a resposta você fica olhando o tempo todo no celular e essa carta fala pra você se desapegar um pouquinho tá tomar muito cuidado pode ter questão de amor simplesmente uma coisa que você ama muito isso aqui tem muito no coração essa oportunidade esse emprego rei de espadas o rei da comunicação o rei racional pode ter algum envolvimento com comunicação eu não sei se tem uma competição eu vi muita gente que ela tava embaralhando como se um monte de gente quisesse aquela oportunidade também sabe também não é uma estrela todo mundo chama muita atenção amante gente a maioria de vocês é uma questão de romance aí o que eu posso fazer né eu vou focar em romance porque como cai amante a maioria das vezes é uma questão de romance mas o romance também fala de escolhas escolha entre algo que você tem no seu coração ou uma outra coisa página de copas o mensageiro do amor cinco de espadas não é romance pra todo mundo tá gente romance a vezes eu não boto título de romance porque a maioria é romance mas a maioria não é todo mundo outras pessoas pode ser uma questão de trabalho de amizade uma pessoa da família oito de copas é muito forte ter uma escolha ser feita aqui entre pessoas mesmo tá tem uma questão aqui de romance e uma escolha entre pessoas ó mais copas quando sai muita copa a maioria das vezes é sentimento ó quatro de paus com três de ouro junto quatro de paus fala de círculo de amizade e três de ouro fala de mais pessoas envolvidas eu acho que tem uma competição aqui é como se essa competição por essa pessoa tá forçando você a tomar uma decisão que eu tô sentindo que tem outras pessoas envolvidas mas três de ouro também faz um triângulo as de ouros o novo início de algo sólido a torre isso aqui também simbolizando que tem mais gente se for uma questão de romance eu vou focar em romance tá pode ser atirar da sua da sua conexão aqui ou você você vai considerar que é a sua conexão eu acho isso aqui também simbolizando que tem um monte de gente querendo te oferecer alguma coisa algum presente aí relacionamento ó sete de paus é uma carta que fala de ficar na defensiva defender o meu espaço amantes pode ser que tem uma questão de trabalho aqui tem uma oportunidade que eu quero que outras pessoas querem também três de ouro eu falo de parceria no trabalho também amantes seis de paus e três de espadas ai meu Deus do céu isso aqui essa carta aqui dos seis de paus principalmente nesse baralho fala de uma pessoa que chama muita atenção tá vendo que ela tá brilhando aqui tem uma plateia olhando oito de ouro e a carta de botar a mão na massa tem que fazer alguma coisa é uma carta também fala de trabalho pode ser uma questão de trabalho o que que eu falei alguém tá obcecado em ficar na internet página de espada a carta fala de stalker se for uma questão de romance aqui é uma pessoa que fica o dia inteiro te olhando na internet mas isso aqui esse oráculo aqui fala até pra tomar um pouco de atenção nisso porque é um meio que evite essa obsessão de eletrônicos a carta fala de eletrônicos a carta fala disso é uma obsessão que é uma pessoa que fica trepada no seu lado o dia inteiro como eu tô focando no romance aqui pra vocês pode ser qualquer coisa pode ser essa oportunidade de trabalho que eu tô te vendo se vai vir não vai vir se for sua conexão aqui na tiragem é a pessoa que fica te stalkeando o dia inteiro te estudando de longe oito de copas nossa, cai invertido pra mim nada por acaso rei de espada rei de espada invertido com a rainha de espadas ó rei de copas tô falando que tem uma galera aqui tem uma galera é uma galera todo mundo quer essa rainha de espadas três de ouro três de ouro mais uma carta pro três de ouro não vou jogar esse baralhinho aqui calma aí gente ainda nem expliquei ainda sete de ouro sete de ouro no fundo do baralhinho ela fala uma espera é uma pessoa que tá te analisando que engraçado eu já vou explicar já tá deixa eu só clarificar mais isso aqui eu tô em casca que tá se a gente pode ter vindo invertido acho que eu vou tirar mais uma carta daqui porque se a gente pode ver invertido pode falar de um corte de comunicação porque eu não tô achando que ela é uma pessoa mentirosa não rei de espada invertido pode simbolizar uma pessoa que não tá conseguindo falar com alguém ou não tá tendo uma atitude um pensamento estrategista o mago contemporâneo gente o que que eu vou dizer o que que eu vou dizer três de copas tem uma galera aqui isso aqui tá simbolizando duas cartas que falam de comunicação isso aqui tá simbolizando se essa pessoa muito forte a ver com comunicação se eu não me comunicar com essa pessoa essa pessoa vai embora de vez porque tem um monte de gente querendo essa pessoa gente eu deixei aqui o três de copa também três de copa e três de ouro são cartas que falam de mais pessoas envolvidas tem um círculo de amizade pessoas comemorando junto estando com amigos parceria no trabalho quatro de paus também falam de círculo de amizade tem uma galera aqui muita gente três de ouros com quatro de paus a carta do fox também é uma carta que fala de comprometimento com alguém se você comprometer com alguém gente de novo quatro de paus com seis de ouro de novo quatro de paus gente me fala aí esse povo todo está disputando por vocês aí disputando vocês seis de ouro é a carta da reciprocidade sete de ouro é gente o que está acontecendo aqui vamos explicar eu vou clarificar de novo se a mãe está aí por que fala de uma conexão forte de duas pessoas ou tem uma escolha a ser feita quatro de paus também fala de casamento i make invertido e erofante invertido é o que está acontecendo aqui gente é o seguinte eu vou levar para o romance para muitos é questão de trabalho mesmo também porque erofante também fala de contrato de trabalho tá amante fala de escolha entre pessoas tem uma escolha a ser feita entre uma pessoa que eu amo e outras pessoas outra outras pessoas que eu não amo só que tem uma erofante invertida que para essa escolha ser feita muito provavelmente eu vou ter que acabar com o casamento se eu escolher aquele trabalho eu vou ter que acabar com esse contrato de trabalho de repente se for uma questão de trabalho olha só que conflito de repente é um trabalho que você está há muito tempo que você queria ser mandado embora para ganhar a rescisão mas surge uma oportunidade que tipo assim e aí eu vou me jogar nessa oportunidade hoje não vou é boa tem um monte de gente querendo mas poxa eu queria tanto que eles me mandassem embora pode ser isso também o que eu faço vou naquela sem pegar minha rescisão só peço demissão ou espero fico nessa para esperar uma rescisão vamos voltar para a questão de romance para eu poder escolher essa pessoa que eu amo eu vou ter que terminar um relacionamento de muito tempo relacionamento de muito tempo aqui está simbolismo já que os seis de paus com os três de espada pode ser duas coisas provavelmente se for uma questão de romance e essa pessoa que ela quer se conectar você deve estar brilhando muito por aí porque o seis de paus é uma gata que fala de uma pessoa que chama atenção e quando eu estava embaralhando isso aqui a estrela pulou aqui embaixo da mesa que fala de uma pessoa que chama muita atenção tem muita beleza todo mundo quer três de espada e o coração partido eu não sei o que aconteceu entre vocês que oito de copas é uma carta de alguém que foi embora é como essa pessoa tipo assim eu tenho que fazer uma escolha agora ou nunca porque eu vou perder essa pessoa que está brilhando aqui três de espada e tristeza me fala sobre esses seis de ouros aí essa seis de paus e três de espadas aí quer dizer a pessoa está obcecada por causa do oráculo que isso é aquela carta de pegar leve nos aparelhos eletrônicos aquela carta fala disso do oráculo então essa pessoa fica o dia inteiro olhando um celular um computador ó inverteu nada por acaso tá nove de ouros invertidos que pode simbolizar falta de independência ou então eu quero me comprometer com alguém eu vou ter que me comprometer com alguém eu vou ter que largar minha solteiria para me comprometer com alguém então pode ser uma pessoa se for questão de romance por algum motivo eu não queria assumir algo com você né só que ela sabe a pessoa está vendo que você está brilhando aí aí tipo assim você vai perder seis de paus está simbolizando aquela você está aberta para novas conexões tá vendo que eu estou com a mão aberta assim eu estou aberta para novas conexões isso está matando de uma pessoa de medo aqui se for questão de trabalho ó dez de espada aqui no fundo do baralho você tem medo dessa oportunidade de não te trazer independência financeira tá vamos voltar para a questão de romance aqui oito de copas com o rei de espada invertido está simbolizando que tipo assim é agora ou nunca eu vou ter que falar com você aqui tem um corte de comunicação rei de espada vendo invertido não está tendo comunicação entre vocês então provavelmente você se afastou dessa pessoa ou então provavelmente essa pessoa sabe aquela pessoa que não termina com você mas vai cada vez menos falando com você no whatsapp é uma pessoa que não terminou com você só foi parando de falar e você provavelmente não correu atrás dela essa pessoa está percebendo que você foi embora mesmo você deu as costas você não ficou atrás dela não aí vem o mago aqui falando assim você tem tudo nas mãos para dar um novo início mas você vai ter que agir só que o mago também é uma carta de mercúrio que fala de comunicação também alguém quer se comunicar com você por quê? é porque tem uma galera em torno de você aqui quatro de paus fala de estar com amigos o ciclo de amizade a gente é ciclo de pessoas que se conhecem não necessariamente um amigo deve ser uma pessoa de teu trabalho da tua rua da tua faculdade três de ouro fala de parcerias também três de ouro pode simbolizar uma pessoa do teu trabalho também aqui se for uma questão de trabalho pode ser que um monte de gente até do teu trabalho atual também queira essa oportunidade e você tem que correr atrás do tempo senão vou perder ao mesmo tempo que eu quero que me mandem embora não queria ter que pedir demissão porque o seu seis de ouro aqui o seis de ouro também fala de divisão de dinheiro e quatro de paus é a mesma carta ou então isso aqui pode simbolizar reciprocidade e fala sobre esse rei de espada invertido eu estou achando aqui para a maioria de vocês você está vamos dizer se é uma questão de você está ficando com essa pessoa e essa pessoa não te assumia nunca você queria algo com ela sólido pelo que eu estou vendo não é porque um quadro nove de ouro só que ela não queria ou então tinha um triângulo mesmo essa pessoa estava com outra gente eu posso fazer vocês que sabem só que depois que você foi embora e começou a se abrir para novas conexões alguém ficou em pânico qual é esse rei de espada invertido rei de paus que é o rei da ação temos dois reis aqui nove de copas o enforcado o diabo com rei de espadas o diabo com rei de espada o que esse diabo vem com rei de espada falando baralho alguém tem medo de falar alguma coisa isso aqui pode estar simbolizando uma obsessão e ficar te olhando na internet rainha de ouro exatamente isso exatamente isso quatro espadas quatro espadas para mim sempre dá uma sensação de uma pessoa deitada na cama olhando o celular está vendo que está deitada na cama é uma carta que fala de pausa então uma pessoa que às vezes não está nem interagindo com outras está encostada na cama olhando o celular o dia inteiro essa carta aqui não saiu à toa essa carta não saiu à toa essa carta faz exatamente isso de vícios de eletrônicos provavelmente provavelmente você não está falando com essa pessoa muito provavelmente vamos continuar aqui embaixo eu vou deixar essa orácula mais para cá cinco de copas caindo aqui cinco de copas é a carta de lamentação fica lamentando de ficar choramingando de arrependimento o carro invertido gente de novo par de espada essa pessoa está vendo que tem um monte de gente em cima querendo você também não sei se você está aí na rede social sensualizando não gente não no mau sentido sensualizando assim de uma forma de ser encantadora ser encantadora seis de ouros isso aqui também está me simbolizando que essa pessoa está colhendo informação de vocês por amigos em comum tá se vocês têm amigos em comum aí gente em comum essa pessoa está colhendo informações seis de ouros também fala de colher informações me fala sobre esses seis de ouros aqui quatro de paus dez de espadas cinco de copas imperatriz ó sete de espada fala de coisas escondidas essa pessoa gente está parecida com a tirada de ares semana passada retrasada tiragem de sagitário sete de espada fala de coisas escondidas essa pessoa está perguntando de você para outras pessoas inclusive sete de espada pode simbolizar uma pessoa que pode estar criando perfil fake para te vigiar na rede social eu não estou sentindo ainda uma energia ruim aqui tá a pessoa que gosta de você pelo bicho o que esse carro investido está com seis de ouro nossa sete de paus com o eremita pulou aqui eremita é uma carta fala de alguém ficando sozinho não quer interagir com ninguém ai gente deixa eu tirar a carta fica pulando toda hora sete de ouro invertido dois de ouros isso aqui está me simbolizando que essa pessoa por algum motivo ela não investia na relação não queria investir na relação de vocês não tinha reciprocidade aqui isso foi uma questão de romance muito ouro pode falar também de trabalho para algum de vocês gente a câmera tinha parado quando ela chega no 29 minutos ela para falando aqui um tempão sozinha mas não perdeu muita coisa não não sei se vocês viram o sete de ouro caindo mas caiu aqui sete de ouro invertido deixa eu beber uma água tinha saído dessa carta também ouça seus sentimentos escute seus sentimentos então é uma pessoa que não estava ouvindo seus sentimentos foi uma questão de romance a maioria de romance não vou ficar falando de trabalho não a maioria é romance sete de ouro investido com o carro investido é uma pessoa é uma energia de uma pessoa que não estava querendo investir na conexão de vocês não não estava querendo andar para frente não estava investindo tá deixa eu ajeitar aqui a câmera por algum motivo ai pronto seis de ouro também saiu aqui mas não sentindo correto quer dizer não tinha reciprocidade aqui dois de ouro assim gente dois de ouro o macato fala de ficar se equilibrando de fazer malabarismo de ficar lá e cá cavaleiro de ouro é um cavaleiro muito lento muito ouro aqui para para algum de vocês é trabalho sim talvez esse aqui pode simbolizar que você vai perceber que essa situação que você está no trabalho é uma situação que não tem mais para onde ir não por que que essas duas cartas vieram no invertido vamos voltar para romance por que que essa pessoa não estava querendo investir na conexão de vocês antes tudo bem pode ser que essa pessoa tivesse outra que era casada mesmo o hierofante fala de casamento eu não queria terminar o casamento com uma conexão ai exatamente isso que eu acabei de falar oito de espada com o mundo é uma pessoa evitando finalizar uma situação na vida dela o mundo fala de finalização de ciclos longos oito de espada fala dessa prisão ou de repente ela não podia mesmo finalizar essa questão ai eu não sei o que estava acontecendo o que que essas duas cartas vieram juntas eu acho que é por isso que ela quando eu estava embaralhando eu vi aquele conflito tipo assim eu quero pegar aquela oportunidade logo porque eu vou perder porque tem mais gente querendo mas também eu não estou com medo de me jogar assim e não resolver direito a situação que eu tenho que resolver que eu tenho que abandonar uma outra situação está nesse conflito sabe oito de espada com o mundo gente mas por que as cartas voam assim ai cavaleiro de espada eu peguei invertido vai ficar invertido cavaleiro de espada invertido é uma pessoa que não cavaleiro de espada ele corta situações na vida dele que não tem mais sentido e ele é rápido quando uma vem invertida é uma pessoa que não está fazendo nada essa pessoa estava parada estava parada por isso que provavelmente por isso que você meteu o pé né muita de vocês a pessoa não estava solteira e estava querendo curtir a solteirice não é uma pessoa que tinha outra mesmo para ficar com você tinha que cortar uma outra na vida ó cinco de espadas aqui está simbolizando que essa pessoa agiu até com um certo egoísmo com você não tinha reciprocidade aqui aí provavelmente você meteu o pé né como é que a gente tem peixe para falar sabe o que eu estou achando aqui para muitos de vocês vocês terminaram com essa pessoa você sumiu da vida dessa pessoa de repente você voltou a postar mais na rede social apareceu sei lá onde você está retornando na vida dessa pessoa isso que eu estou sentindo para alguns só que você está retornando com um brilho assim sabe aí está chamando a atenção de um monte de gente seis de espadas o ar de ouro cinco de espadas hum ai meu deus do céu o que mais se é de cinco de espadas me fala de batalha perdida eu estou perdendo essa batalha é muita gente em cima de você é muita concorrência o que eu faço eu tenho que agir vou agir ou não vou agir ai gente meu zérico cara seis de espadas é uma carta que fala de abandonar uma situação turbulenta em busca de paz a situação que você está é turbulenta de uma certa forma só que tem um cinco de espadas em cima como tipo assim ai já não vou ai meu deus agora o que eu faço estou sentindo essa dúvida o que eu faço vou perder essa batalha se eu não correr se eu não correr porque tem um monte de gente envolvida trino novo três de copo tem um monte de gente querendo isso eu também não posso ir lento demais mas eu quero ir lento também cavaleiro de ouro com as duas de ouro é uma questão também de trabalho quem muito pensa pede pra concorrência o mundo finalização de ciclos é importante eu tenho que finalizar esse ciclo pra poder pegar essa oportunidade eu pego essa oportunidade eu vou ter que fechar esse ciclo mas eu devo fechar esse ciclo ou não devo fechar esse ciclo é isso aqui que eu estou sentindo aqui mas também eu vou perder ó, cuidado você não vai ficar pensando demais hein se forem vocês aqui seja o que for uma oportunidade de emprego cuidado você não vai ficar pensando demais ó, a força que fala de autocontrole eu me controlo aqui ou sigo em frente mas tem mais gente que quer 5 de espadas com 6 de espadas e se eu largar essa situação que eu estou há muito tempo pô, tanto tempo tá ruim mas é tanto tempo que eu estou eu sei lá se vale a pena rainha de espadas temos um casal aqui fala ou não fala com essa rainha de espadas pode ser um rei gente 7 de ouro tá analisando analisando te vigiando olhando de longe tá observando o que você fala nas redes sociais principalmente por que eu estou falando muito de rede social por causa dessa carta aqui que fala de excesso de eletrônicos de dar uma maneirada e porque você não tá falando com essa pessoa então essa é uma forma que a gente faz pra poder obter informação sobre alguém a maioria das vezes é por rede social por isso que eu tô falando aqui tá falando pra você ouvir seus sentimentos o que que você quer no seu coração eu tenho que abrir mão de alguma coisa aí sacerdotiza com 5 de copas assim não sei se essa pessoa tá esperando você voltar a falar com ela pelo visto não vai voltar não se forem vocês aí fala sobre esse 3 de ouro ali quem muito pensa perde pra concorrência vai ser o título do vídeo tem um monte de gente querendo essa situação aí meu filho ó 8 de pau hoje fala de velocidade é pegar ou largar é pegar ou largar mas fala também de comunicação rápida ó 4 de você não tá feliz mesmo você tá feliz nessa situação você não tá feliz às vezes eu troco os papéis eu tava falando que era pessoa em relação a você pode ser você aqui mesmo 3 de espada coração partido aqui ó 4 de ouro o que fala desse medo de soltar o que já tem essa situação já tô há tanto tempo eu vou largar eu não tô feliz mas eu tô acostumado né é uma coisa é tô segura aqui eu vou finalizar a situação situação tiragem porque já tá muito óbvio vou ficar repetitivo pode ser que não tenha uma resolução aqui porque a tiragem é é semanal entendeu mas aqui já tem um um aconselho ouça o seu sentimento o que o seu coração quer que o amante fala de escolha de coração ó medo um apego a situação que você tá um apego ainda eu sei que foi uma questão de dinheiro pô 20 anos na empresa você tem pedido a emissão dói o coração mesmo ó 9 de espada exatamente o que eu falei 9 de espada com 6 de copa é uma situação que você tá há muito tempo aí você tem medo de largar mas aqui também simbolizando que essa situação você também queria há muito tempo o 6 de copas também fala de harmonia emocional 9 de espada é cada desespero também pode falar de uma pessoa do passado você tem saudade de uma pessoa do passado mais uma eu vou finalizar não tem muito o que falar não talvez não tenha uma resolução aqui às vezes eles não querem falar uma resolução sacerdotisa pulou aqui vou considerar e a sacerdotisa tá aí ó tinha aparecido 4 de paus com 7 de espada no fundo do baralho pode simbolizar que essa pessoa pode até usar um perfil de algum conhecido comum pra ver o que você anda postando se você não tem mais essa pessoa na rede social tá falar de coisas ocultas mais de ouro imperador justiça lua sol ó 4 canos maiores aqui é uma situação que você quer há muito tempo tem que estar symbolizando isso também é uma situação que você está há muito tempo você está acostumado mas você não quer mais com uma situação que você também tem no coração há muito tempo deu um desespero o que eu falei no início da tiragem o que eu falei terminou do jeito que eu falei que o universo vai jogar alguma informação pra você na tua cabeça uma iluminação muito no estilo intervenção divina que vai fazer você perceber que pra dar que você tem que dar esse novo nível com essa situação aqui sacerdotisa fala de contato com a espiritualidade o que eu falei lá no início da tiragem no fundo no fundo vocês vão ver que essa oportunidade é uma oportunidade boa que vai fazer você vai receber uma iluminação que essa carta fala de contato com eles que vai fazer você decidir o foco que essa carta fala de comprometimento com alguém ou com alguma coisa também de sabedoria vem imperador no fundo da hora com a justiça imperador sabe muito bem o que ele quer o que é melhor pra ele é uma carta que fala de autoridade de se dar valor de ter as reis da própria vida de independência e justiça você fazer uma escolha justa pra você no final das contas você vai fazer uma escolha justa tá e também a justiça fala que essa situação vai terminar da forma justa mas é aquilo tem uma concorrência aqui tem um monte de gente querendo tem um monte de gente querendo isso aí tá cuidado eu vou ficar esperando o universo aqui mandar uma iluminação você tem que agir o mago é uma carta que fala que o universo te dá tudo nas suas mãos pra você agir pra você dar um novo início mas você tem que agir porque se você não agir não vai acontecer nada vou jogar esse The Soul Journey depois eu vou jogar Whispers of Love só toma cuidado pra não perder pra concorrência essa situação aí é uma situação que você tem muito no coração essa carta do amor não saiu à toa olha quase cai a carta do arrependimento só essa carta que dá amizade eu entendo que um amigo eu entendo que que eu tenho um amigo na minha vida por uma razão de repente o universo vai te mandar alguma pessoa essa pessoa pode ser uma pessoa muito sábia que vai fazer você te dar uma iluminação pra você pensar melhor sobre essa situação aí tá uma pessoa muito amiga pode ser essa rainha de espada por exemplo pode ser uma pessoa que vai te dar uma dica fala essa rainha de espada aí do que você tem que fazer pode ser um homem tá fala dessa rainha de espada vai inverteu as de ouros o louco início de uma nova jornada tô falando pra você essa rainha de espada aqui essa pessoa pode te dar essa iluminação porque você vai sacar da amizade temos um olha o rainha de espada embaixo vocês vão ter uma conversa se for uma questão de romance pode ser que você conversando com essa pessoa que você que você quer que tá brilhando aí vai fazer você tomar uma decisão você quer a mesma coisa que eu quero eu também quero então vamos ficar junto vou deixar até aqui o rainha de espada empatia eu estou aberto para ver o lado todo o lado bom da situação empatia é uma carta que fala de você olhar o lado de outra pessoa também se você for injusta com essa pessoa aqui se fosse a pessoa da tiragem uma pessoa em relação a você que não te levou a sério porque o ar de ouro não invertido já caiu no ar de ouro não invertido é uma pessoa que não te leva muito a sério uma questão de romance não teve reciprocidade essa pessoa vai entender seu lado não tem que construir algo junto tem que dar o mesmo esforço o seis de ouro é uma carta que fala todo mundo se esforçando da mesma forma aí eu não sei né porque aqui a mãe te fala de triângulo também Whispers of Love vai ter um novo início de algo bem sólido aí tem tudo pra crescer essa situação vocês vão conversar com essa pessoa tá essa pessoa vai procurar vocês pra conversarem e vai ser intuída pelo universo o universo vai lá vai lá com aquela pessoa vai lá tem um monte de gente querendo essa situação vai lá vai lá uma iluminação que você vai receber aqui tá é como se o universo estivesse dando esse presente é isso que eu tô sentindo aqui como resolver essa questão aqui pelo que eu tô sentindo essa pessoa vai acabar falando com você tá se for a conexão em relação a você se forem vocês vocês aqui vocês vão acabar aceitando algum presente aí que todo mundo tá querendo dá pra entender né se a gente tiver com dúvida vê nos comentários aí fala ação o que? expresse seu amor através de ações é pra agir não adianta ficar falando não aprecie esse momento toda situação é uma oportunidade para crescer e achar amor viu isso aqui pode simbolizar uma lição aprendida todo mundo fala de lições aprendidas também se você de merecer uma situação e a situação é uma situação muito bela um monte de gente vai querer aqui também tomar cuidado tá bom então é isso gente espero que vocês tenham gostado tem servido aí de ajuda olha as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês nas casas de ascendente lua, vênus e júpiter de repente tem mais informação por lá nem que seja complementar tá bom então é isso gente semana que vem vem com uma tiragem para o escorpião um beijinho tchau tchau